A vida começa quando a gente abre uma porta. É o início de uma jornada pelo desconhecido, com toques, sons, cheiros, luzes e sabores que nem sabíamos que existiam. Mas já parou pra pensar que a gente continua fazendo isso ao longo da vida? Abrindo portas pro desconhecido. Quando a gente conhece o nosso novo lar no colo de alguém, quando damos os primeiros passos e descobrimos o que tem do outro lado daquela porta, que os nossos pais não deixavam a gente passar. E na hora de ir pra escola? É um novo mundo que se abre e a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer. Aí vem a faculdade, um novo emprego, portas e mais portas se abrindo, trazendo gargalhadas, novas pessoas, alguns animais de estimação e até aquele choro bem sofrido no chão da sala. Pra quem quer casar, tem a porta do altar. Pra quem quer engravidar, olha aí outra porta. E esse ciclo começa todo de novo. Todos os dias, alguém abre mais portas. Aqui na BIP, mais de um milhão delas já se abriram pra gente. Mais de um milhão de histórias que agora fazemos parte, por causa daquele exato momento em que alguém abriu a porta pra viver uma nova experiência em saúde. Agora me conta, e você, o que tem feito com as portas que se abrem na sua vida?